Como conseguir o dinheiro fácil, rápido e infinito em Castlevania Symphony of the Night pra comprar aquele duplicador caríssimo? Então sejam muito bem-vindos ao Lado Gamer. E primeiramente esteja na biblioteca do Mestre Libari e tenha esses anéis que dê pra vender pra ele. Você pode ter qualquer um desses aqui que eu tô te mostrando, mas se você tiver o diamante, recomendo porque é o melhor e o que dá mais dinheiro. Tenha também a espada familiar equipada pra você usar a magia Shored Brothers dela, que é essa aí que vocês estão vendo aí, fazendo meia lua completa, segurando pra cima por 3 segundos, que é o vermelho. E pra baixo, mais quadrado. Façam essa magia na sala do velho. E vocês podem ver que eu acabo errando duas vezes essa magia. Mas não tem problema, você pode fazer de novo caso você errar. E o vermelhinho que você tem que segurar 3 segundos é ao mesmo tempo que a capa da Lucard demora pra mudar de cor. Viu? Do vermelho pro preto. Você pode se guiar por isso. Bom, feito isso... Feita a magia, você vai lá falar com o velho, selecione a opção vender, e coloque pra vender o anel que você deseja na quantidade máxima. No meu caso é o diamante, eu tinha 2. Feito isso, pause o jogo. Sim, essa magia buga o jogo fazendo que você possa pausar na tela do velho. Equipe com seu anel, no caso o diamante, e saia do menu, e venda pro velho. Venda tudo pra ele. Ao sair, o glitch estará feito. Você terá 250 anéis do mesmo. Olha só que doideira. E se você equipar, vai sumindo um tanto aí, mas não tem problema. Então bugou os anéis ali, você vai ter vários pra você poder vender. Então volte ao velho ali, converse com ele, e venda a quantidade necessária, até você conseguir o dinheiro máximo. Muito fácil e rápido. Agora você já pode comprar aquele duplicador caro com ele facilmente. De quantos vocês quiserem. Eu peguei vários aqui. Olha só quanto de dinheiro dá aqui, ó. Vou vender. Vou colocar 99 anéis aqui. Vou vender pra vocês. Até buga o jogo na hora que você vai colocar a quantidade de máximo. E o máximo de ouro que o Elo Card pode carregar é 999.999. Como vocês podem ver aí, ó. Olha lá, ainda me sobrou 111 anéis. Olha lá, eu comprei vários... Duplicadores. Olha aí pra você ver. 500 mil. Mas pode fazer esse glitch quantas vezes você quiser. Pode comprar tudo da loja do velho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou. E até mais. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho